Ora, saudações! Netpebátiga, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do NetpebSystem. E estamos aqui com a temporada 9 do jogo mais jogado do mundo neste momento, Fortnite. Que tem até um tema futurista. Temos já aqui algumas skills, algumas são do... São todas de passe de batalha, não é? Mas temos aqui algumas já que vão sair desbloqueadas. Outras que vão sair desbloqueadas lá mais para a frente. Temos além os Dual Access. Temos além muita cena nova. Vamos ver então o que é que isto traz. Vão sair três vídeos. Um será o mapa. As novidades do mapa. O outro será o passe de batalha. E vai sair outro vídeo que ainda não decide qual será o seu conteúdo. Portanto, nós temos aqui alguns personagens. Eu gosto bastante aqui de personagens no principal. Está aqui centrado. E pronto. Já vai ver aqui ao Pornor. A temporada 9 era já muito esperada. Depois daquele evento em que o Vulcão destrói o Tilted Towers. As Torres Tortas. Portanto... Epá! Ficou assim. Finalmente destruíram o ponto em que cai mais gente no mapa. Mas eu estou aqui conectando e tal. Está fixe a lenha. As minhas saíram. Este gajo aqui com braço robótico lembra-me alguém. Mas agora não me lembro quem é. Quem é que é que ele me lembra. Temos a lenha aqui este gajo bocadinho com o mapa no leirapuço. Aí está. Uma das coisas novas que acontece nestas temporadas. Nesta virada da temporada. Portanto... Isto continua em excesso antecipado. Mas... É renovado. Os menus estão melhores. Mais simples. Mais intuitivos. Pegou-se o menu de cima para baixo. Que temos agora para os lados. Temos o Salve o Mundo. Temos o Beta Royal. E temos o Mod Criativo em que há criações fantásticas. Vamos andando aqui só ao Salve o Mundo. Já podia mudar também este Wallpaper. Carregando. Mapa. Ok. Mapa. Ok. Vamos ter aqui qualquer coisa. Ui! 5 lamas. Abri todos. Vamos abrir então as lamas. Qualquer coisa. A polícia. Opa. Algumas coisas. Normal. Seu jeito. Não é assim especial. Não é assim de jeito. Mais uma lama de herói Então isso é o que eu fiz Realmente te faz pensar Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Ahah Eu vou pegar aqui Muito bom Meu Deus Um Eita um de 4 restantes Vamos resgatar as partes juntas A primeira meira tesouros A primeira meira tesouros Heroic Llama E mais aqui os cenas Estamos a ganhar em cena 2 New Llama E esta é a ultima Oh Dourada please De frente Ahhhhh Aí está Onde estão? Bom as cenas Ilimitado Ilimitado? Compraram Que comprar? E temos Cavaleiro Negro Tem 3.400, o que é que está aqui mais de heróis? Ok, tributos. Não, por agora ainda não. Isto também está com o menu renovar, não é? Agora vamos ao modo que toda a gente joga, que é o Betroyal. Vamos ver então o vídeo. Ok. Vamos ver então o vídeo. Acho que é o Booker. Estão ajudando a passar muito tempo dentro do Booker, não é? Estou ajudando a passar muito tempo dentro do Booker, não é? Não está lá nada. Toca! O que é que é que eu gostei? Ok, eu acho que é que eu gostei Ficou que você está a vi, baléla O futuro é o teu! Pesso a mensagem, aquela frase salve do Capitão Planet. Bem pessoal, temos aqui o passo de batalha, temos aqui os fortbytes, são cenas novas. Temos aqui montes de 10 concluídos. Eu já joguei, é verdade, eu já joguei. Tinha aqui esta cena toda para desvinquear. Olhem aqui. Paus! Boa! Competir. Temos aqui as ligas todas. Temos aqui as skins. Temos aqui a posse espinhosa. A loja também está com uma áudio. Isto aqui tem uma nova aparecendo. Já aqui são os nossos replays. Que devem ir para caramba, não é? Descluir. Descluir. Temos aqui o nosso espaço de batalha e vamos jogar um sol para a gente ver o ambiente da coisa. Está aqui a outra bomba, vai ficar tudo isto a lhes usar a bomba, aí está. Mas eu vou fazer só um jogo, só para tipo inicio da temporada, depois vou fazer então um vídeo sobre o passo de batalha e também vou fazer um vídeo sobre o mapa, as diferenças que há no mapa. Nas consolas está cada vez mais complicado carregar o jogo, no PC já há computadores que não vão conseguindo carregar Fortnite, porque Fortnite, embora não puxe muito pelas máquinas, leva muito tempo a carregar as texturas esta vez, nem sequer ao ponto de fogo fui. Ok, como vocês veem aqui é o mapa, portanto há coisas no mar, há aqui uns air drafts e assim, por isso está a cair em cima dos air drafts, mas depois não temos nada para descer nem. Vamos tentar aqui descer na... o vulcão também já sumiu, há alguma coisa diferente. Agora vai te ajudar a gente para aqui neste, é novidade, e vamos já lixar a gente. Vai ser um jogo muito rápido pessoal. vai ser um jogo rápido pessoal. Vai ser um jogo tão bom. Vai ser um jogo pivenido... ... ... ... ... ... ... Não sei se... Não fiquei nada com a hora de ir Eu preciso de Aples Já sei o que ela saiu Não há traps perto da barba Aqui uma porta Vamos até esta porta Aqui a construção em cima O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que é por baixo? O que é que é por baixo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que... O que é isso? 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 O que é isso?